Namastê, pessoal! Meu nome é Kalel, eu sou professor do movimento Sadhaka e vim trazer hoje algumas posturas de yoga para vocês usarem com as crianças. As posturas geralmente são relacionadas a elementos naturais ou animais, o que vai tornar a prática mais lúdica e interter as crianças. Amém. 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 Amém.